Oi pessoal, tudo bem? Pra galera aí que curte os cursos da Luciana Paixão, eu sou o arquiteto Alexandre Silvestre e eu tô fazendo o curso de Gerenciamento de Obras e Design Interiores. Ainda não terminei esse curso, mas já tô conseguindo colocar em prática o que eu tô aprendendo nele numa reforma de um apartamento que eu tô fazendo. Aquela parte de cronograma físico-financeiro da obra, as etapas de obra já têm me ajudado bastante. E o professor, ele demonstra ter bastante experiência, bem didático, eu recomendo esse curso pra quem quiser fazer aí, tá bom? Um abraço, pessoal!